Yeah Armadilha Beast Reflux Eu protejo tudo que eu tenho Glock Rafa Moreira Amado Eu não queria andar armado mesmo Mas a inveja existe em comentários hate Não quero te ver na minha frente Eu supero ativo na sua face Peça destravada eu não penso em nada A bunda da minha bitch hoje é gostosa Gang Gangs era Fernando Cloth Vroom vroom carro morelo esporte Silicone ela pôs um implante Peito dela é tipo meu pente grande Eu protejo tudo que eu tenho Capotei um otário ele tava errado Talarico levou um soco na cara Punch porque ela tava acompanhada Eu vi você tentando dar um drink pra ela Se eu saio correndo assustado com o telefone ligando pro seu perso Mó falha Eu protejo tudo que eu tenho Protejo tudo que eu tenho mano Juro eu empilho esses regs mano Nunca falado meu nome puse Cartier ta cheia de ice Com mais shoes eu to de Gucci Double cup codei com Sprite Senti a wave niga eu trouxe esse plug Mantenho o dedo no gatilho Berro na cinta em cima da Land Rover Mano juro não brinco Vários manos que morrem por isso Fique esperto Se pisar no meu calo leva tiro Na pista de Land Rover blindado eu faço Skr 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 Com os amigos Pula nessa bands Nave rebaixada Quer meu plug vem Cola pra quebrada Sabe que eu to bem Ninguém entende nada Derrama essas notas Tipo rei da prata Pula nessa bands Nave rebaixada Quer meu plug vem Fala pra quebrada Sabe que eu to bem Ninguém entende nada Protejo tudo que eu tenho mano Juro eu empilho esses regs mano Nunca fala no meu nome Pulse Cartier ta cheia de Ice Eu não queria andar armado mesmo Mas em vez de existir em comentários hate Não quero te ver na minha frente Eu supero ativo na sua face Peça de estravado eu não penso em nada A bunda da minha bitch hoje eu era gostosa Gang Gang Zara Fernando Clothing Vroom vroom o carro Moreira Sport Peça de estravado eu vivo de trap Eu não preciso pular no seu bloco Minha carteira ta cheia de Rack Morena gostosa da pular no meu cor Eu não queria andar armado mesmo Mas em vez de existir em comentários hate Eu não queria andar armado mesmo Tchau pra mira, laser, luz e AK Draco Não quero te ver na minha frente Eu supero ativo na sua face Não quero te ver na minha frente Se eu posso as nigga fake Tchau 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 Tchau